Você sabia que a Bahia já foi berço de quatro empresas aéreas? Senta, que lá vem a história! Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tuuuudo bem! A história de hoje tem a pesquisa do Alexandre Alves, o nosso colaborador desde os tempos do blog e que teve um site chamado Asas da Bahia. O acervo de fotos dele é publicado no Instagram, arroba Asas da Bahia. Já vai deixando o like que essa história é bem legal. A Boa Terra, como é conhecida, é o berço do Brasil. Afinal foi lá em Porto Seguro que em 1500 Cabral aportou e descobriu nosso país. Foi na Bahia que em 2 de julho de 1823 os portugueses foram rendidos mesmo o Brasil tendo sido declarado independente em 7 de setembro de 1822. Com os seus quase 565 mil quilômetros quadrados, é o quinto maior estado do Brasil, certamente teria aviação como meio relevante de integração. Quem pensa em Bahia automaticamente pensa em Axé, o ritmo que invadiu o Brasil no final dos anos 80 e 90. E certamente quem foi a Salvador já se deslumbrou com um cartão postal da cidade, o Bambuzal, que fica no acesso ao Aeroporto Internacional. E é nesse aeroporto que surgiu em 1925 no distrito de Santo Amaro de Ipitanga por necessidade da La Tecuerra que voava entre Buenos Aires e Toulouse com escala em Salvador. La Tecuerra Talvez você conheça como Air France hoje em dia. Em 1941 o aeroporto foi reconstruído pela Panera do Brasil, no layout que mantém traços até hoje. E foi nesse lendário aeroporto que quatro empresas aéreas nasceram e fizeram história na região Nordeste do Brasil. Viação Aérea Baiana Por ideia do professor Arnaldo Silveira da Faculdade de Medicina da Bahia e os engenheiros e investidores Newton Sampaio e Ney Meirelles, surgiu a Viação Aérea Baiana em 12 de setembro de 1945. Inicialmente com um par de Lockheed Loadstar adquiridos da Panera do Brasil que dava assistência técnica e manutenção para eles. Para começar as operações ligava a capital do Cacau, que é Ilhéus, até Salvador e de lá até Aracaju, isso lá em fevereiro de 1946. Com uma malha pequena, apesar da tentativa de operar uma linha costeira entre Salvador e Recife, via Aracaju, Penedo, Maceió e chegar até Montes Claros em Minas Gerais, a VAB perdeu o fome. A sorte mudou em 1947, quando assumiu o governo da Bahia, o lendário engenheiro Otávio Mangabeira. Que ao assumir o estado e tomar conhecimento de várias calamidades, exclamou Pense num absurdo. Na Bahia tem precedente. Frase que reverbera desde então. Otávio Mangabeira viu transporte aéreo, fluvial e férreo como solução de desenvolvimento de seu estado e passou a subsidiar as atividades da aviação aérea baiana, para que esta operasse até 48 frequências mensais em rotas como Salvador-Ilhéus-Canavieiras, Salvador-Vitória da Conquista-Caculé-Montes Claros, Salvador-Joazeiro-Cuô mesmo. E para executar essas rotas, a Baiana trouxe quatro aviões, sendo três Douglas DC-3 adquiridos da Avianca Colômbia e um Boeing 247. Este, o primeiríssimo Boeing da aviação brasileira. Aliás, vai ter um vídeo aqui no canal falando dos primeiros modelos de cada tipo que operaram no Brasil. A operação ia muito bem até amanhã de 23 de junho de 48, quando o DC-3 Bravo Hotel Fox, voando de Salvador para Ilhéus, encontrou mau tempo na rota e pousou bem antes da pista, causando muitos danos no avião. Mas poupou a vida de todo mundo. E aí quando a notícia do acidente foi veiculada, deu razão a voz do governador. Porque o próprio comandante da aeronave utilizou o rádio de bordo para divulgar o acidente. Esse acidente abalou as finanças da VAB, que cambaleante não sobreviveu muito. E em 4 de novembro de 48 suspendeu as operações. E vejam que o Brasil já sofria dos males conhecidos no tocante amorosidade de ações judiciais. E somente em 1952 é que os credores viram a cor do dinheiro com o leilão dos bens da empresa, que aí já não valiam quase nada. Um pouco antes, em 21 de maio de 50, o engenheiro Pedro Coutinho, em artigo publicado em vários jornais, clamava para que a Bahia tivesse uma empresa nos moldes da Varig, no Rio Grande do Sul. E este artigo deu asas à segunda empresa baiana, a TAS, Transportes Aéreos Salvador. Recém saído da Panair do Brasil, o comandante Parreiras Horta havia fundado a TAS, Transportes Aéreos Salvador, em 11 de outubro de 49. A ideia era ser um táxi aéreo, mas o artigo do Coutinho e a necessidade elevaram o táxi aéreo para a linha aérea. E tal como sua antecessora, possuía suporte técnico da Panair do Brasil. No início, a TAS operou com aviões Beach Bonanza, que ficavam baseados no Aeroclube da Bahia, que era localizado no bairro da Boca do Rio, onde hoje está sendo construído um centro de convenções. Os aviões decolavam por ali e seguiam em voo visual até o lendário farol de Itapuã, e pousavam no campo de Santo Amaro de Pitanga, onde barcava os passageiros e assumia suas rotas. Em 1952, o comandante Parreiras Horta embarcou para a famosa feira de Farnborough, junto com ninguém menos que Rubem Bertha da Varig, Paulo Sampaio da Panair e Marcílio Gibson da Lloyd Aéreo e depois Taba. E nessa feira, encomendou os novíssimos The Havilland Huron, com os quais pretendia atender o interior do estado, conforme tinha sido idealizado pelo governador Otávio Mangabeira. E você achava que feira de avião não vende avião? Os aviões chegaram ao Brasil e logo foram apelidados de Constellation de Baiano. A TAS, no entanto, perdeu um Huron em março de 1953, em Itapebi, e permaneceu com outro avião e os Bonanzas em uma malha reduzida até 1956, quando o comandante Parreira Hortas passou a empresa para a Mineira Nacional Transportes Aéreos, que deu um corpo à TAS com a chegada dos Douglas DC-3, que operavam umas linhas mais ou menos desse tipo. Salvador, Jequié, Poções, Vitória da Conquista. Salvador, Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Itabuna, Itapetinga, Ilhéos, Belmonte, Porto Seguro, então com o aeroporto ainda em Arraial da Ajuda, não esse novo que tem agora. Mas essa fase da TAS se tornou bem confusa com a empresa servindo de Coringa para a Nacional, que por sua vez foi incorporada pelo Consórcio Real Aerovias. Vê esse vídeo aqui, ó. E finalmente, com a aquisição da Real pela Varig, a TAS acabou sendo incorporada pela Sadia, permitindo uma expansão para a região Nordeste. Lembram da frase do Otávio Mangabeira? Pense num absurdo. Na Bahia tem precedente. Então, em 3 de junho de 1962, o colunista do jornal carioca Diário de Notícias pedia ao Brigadeiro Azambuja do DAC que tomasse providências com a TAS, porque ela estava conduzindo passageiros em pé em seus voos. Vai vendo se não tem precedente na Bahia. Com os DC3 e C46, a TAS se organizou melhor dentro da Sadia e passou a ter rotas do tipo São Paulo, Varginha, Belo Horizonte, Diamantina, Montes Claros, Vitória da Conquista, Jequié, Salvador. Salvador, Caculé, Caetité, Cariranha, Januária e Brasília. Mas o objetivo da Sadia era se tornar uma empresa grande. E usando da marca Sadia Salvador na fuselagem, teve como último ato da TAS a aparição do estranho Short Skyvan, que é apelidado de Patinho Feio. E a TAS desapareceria oficialmente próxima de 1970. E a Sadia, por sua vez, se tornaria Transbrasil em 1972, como a gente viu nessa história aqui. Acabava ali a história da segunda empresa baiana. No entanto, uma sementinha ficou e viria germinar em seguida. A Nordeste Linhas Aéreas. As quatro grandes do Brasil na época, perdiam dinheiro com rotas de baixa densidade. Coçavam a mão para se livrar desse problema e sem cerimônião cortando rotas à medida que suas frotas cresciam. Varig Cruzeiro, que operava um Avro 748YS11 Samurai, aviões que eram de mais de 40 lugares, cada vez mais evitavam pequenas cidades. Já Transbrasil e VASP, que tinham bandeirante em suas frotas, ruíam o osso. Como o regime militar criou CITAR, que nada mais era do que um programa para fazer nascer empresas regionais com estruturas compatíveis com aviação de terceiro nível, como era chamado, né? E sobretudo vender o bandeirante, as empresas grandes foram convidadas a ser sócias de outros parceiros e assim a VASP se tornou sócia da TAM, a Varig da Rio Sul. Cruzeiro já estava em dificuldade financeira, já tinha sido comprada pela Varig. E aí o já citado coronel Marcílio Gibson criou a TABA. Um grupo de oficinas e helicópteros do Rio fez surgir a VOTEC, e a Transbrasil encontrou no governador Roberto Santos da Bahia o parceiro para fundar em 8 de junho de 76 a Nordeste Linhas Aéreas Regionais, que recebeu da parceira colorida seis Embraer 110 Bandeirães. A missão da Nordeste era assumir parte das rotas entre Minas e Bahia, Pernambuco e Ceará, que era o da Transbrasil, e operar nessa região conforme tinha sido determinado pelo CITAR. Eu falo do CITAR nesse vídeo aqui também. Em 1 de agosto de 76, decolou o primeiro voo da Nordeste. A empresa experimentou logo cedo as dificuldades do transporte aéreo. E pior, foi a primeira regional a sofrer um acidente fatal em 28 de outubro de 76. Perdeu o Tango Bravo Alpha em Petrolina, matando todos os ocupantes. Com cinco aviões e uma perda desse tamanho, acabou precisando de capital. E um terço da empresa foi adquirido pela Votek. A Nordeste entrou nos anos 80 na seguinte dança que não era axé. Alterações constantes de malha, alteração de identidade visual, acidentes, presença incipiente na área comercial, disputas políticas, e apenas uma coisa se destacava na empresa, a manutenção. O hangar da Nordeste em Salvador tinha um time de primeira que formou grande parte dos mecânicos que ainda hoje estão nas empresas que operam na capital baiana e que pela origem estatal da empresa, administrava os aviões do governo baiano. Como eu falei, acidentes eram uma constante. Inclusive o bizarro acidente de 4 de novembro de 78, quando o bandeirante Tango Bravo Fox decolou de Montes Claros e o comandante decidiu checar o copiloto desligando os dois motores. Teve que fazer um pouso de emergência na rodovia próxima a Bocaiuva. Em 1985, mais um bandeirante foi perdido durante um rasante em condições IMC na cidade de Vitória da Conquista. IMC são condições de voo por instrumento. Em apenas nove anos de operação, a Nordeste tinha perdido três aviões, todos em falhas que não eram técnicas. E além disso, a Transbrasil e Votek venderam as suas partes para um empresário mineiro, gerando uma briga judicial ao ponto do DAC declarar intervenção na empresa. Enquanto a Taba, Rio Sul, TAM e Votek usavam um Fokker 27 de 48 lugares, a Nordeste tinha como maior avião o bandeirante P1 de 18 lugares. E continuando sua polêmica história, teve em 1988 o controle adquirido por Roberto Coelho, irmão do então governador Nilo Coelho, rival político do famoso ACM, Antônio Carlos Magalhães. Isso levou a empresa a ter uma presença constante em duas sessões de jornais na Bahia, política e polícia. É nessa época também que a empresa chega em um de seus destinos mais marcantes, Fernando de Noronha. A década de 90 chegou e, com ele, a empresa que buscava se organizar ainda experimentou duas tragédias. Sierra Charlie Uniforme, em Recife, em 91, e Tango Bravo Bravo, em 92, em Caetité. Mas a mentalidade da companhia estava mudando apesar da disputa de seus acionistas, o governo da Bahia e o grupo Coelho. Em janeiro de 92, a Nordeste arregaçou as mangas e se tornou a primeira operadora brasileira em voos regulares do moderníssimo Fokker 50. Quando operou o avião com matrícula holandesa Juliette X-Ray Kilo, na rota Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Rio, em Santos Dumont e São Paulo, em Congonhas. Mas o azar seguia. O verão de 1992 foi de pura chuva e literalmente jogou água nos planos da empresa, que acabou não pagando os aviões encomendados e perdeu o Fokker 50 em maio de 92, que foi retomado pelo fabricante. A empresa ficou traumatizada com a operação de um avião grande, que transportava 50 passageiros e tinha que ter duas comissárias. Acabou planejando uma malha menorzinha, apenas com os Embraer 110 Bandeirantes. Foi quando a Embraer então convenceu a empresa a se modernizar com o Embraer 120 Brasília. A ideia era operar sete Brasílias e dar velocidade e conforto em seus voos. E assim, em 30 de setembro de 92, chegou a Nordeste o Sierra Romeo Fox. E junto com este, a criatividade baiana, NLA. Mudar o nome era o caminho de apagar o passado dos bandeirantes em chamas, mas a pintura acabou sendo reclamada no meio aeronáutico pela sua imensa semelhança com a da regional alemã DLT. Com um avião de 30 lugares, que voava 550 km por hora, a NLA adotou alguns voos diretos a capitais, como Congonhas Pampulha, Vitória Pampulha e Vitória Santos Dumont. O Brasil encaixou bem e a empresa não se rogava de tirar leite de pedra com os aviões. Em janeiro de 95, a empresa começou o ano voando rotas do tipo Rio, Ipatinga, Governador Valadares, Porto Seguro, Salvador, Vitória da Conquista. E no final de semana, não se fazia de tímida. O avião saia do Rio e chegava até Fernando de Noronha. Passando por Porto Seguro, Vitória da Conquista, Salvador, Paulo Afonso e Recife. Os bandeirantes passavam em cidades como Itabuna, Teixeira de Freitas, Teófilo Ottoni, Barreiras, Brasília, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, Natal e uma ponte aérea entre Recife e Fernando de Noronha. É de uma dessas cidades? Comenta aí! A intenção da empresa era receber 3 Brasílias adicionais dos 4 que ela já tinha, quando em 10 de janeiro de 95, em uma operação muito bem costurada, a Rio Sul, em duas frentes de negociação, anunciou ao mesmo tempo que havia adquirido a fatia acionária do Grupo Coelho e do Governo da Bahia. Essa tática foi necessária por causa da rivalidade entre o Grupo Coelho e o Governo. Porque em 95 quem dominava a Bahia era o ACM. Com a Rio Sul assumindo, tudo mudou. Os bandeirantes foram retirados de cena imediatamente, um Brasília que estava sem motor voltou a voar, dois Fokker 100 novinhos chegaram e uma nova identidade visual, cujo logotipo havia sido rabiscado pelo próprio ACM em uma fusão de ondas das praias baianas e o sol. A comunidade aeronáutica não perdoou e chamou de bate-sinal. Com a gestão da Varig, a empresa mudou completamente. Ganhou serviço de bordo reconhecido, qualidade técnica comercial e operacional e Boeings. Dessa vez, o Boeing 737-500. A empresa caminhou a passos largos até 2002, quando pela situação da Varig acabou sofrendo fusão ao lado da Rio Sul. Nesse momento, a empresa operava com o Boeing 737-300 e 500. Tinha tirado os Fokker 50 de cena, estava com os Embraer 120 nos últimos momentos e operava regularmente 3 Embraer 145 com a pintura da Rio Sul. A Nordeste se tornou um mero departamento dentro da Varig. E seus últimos traços desapareceram quando voou o JH 5090. Operado com 737-500 entre Congonhas, Porto Seguro e Salvador, foi desativado na crise sem fim da Varig. Ficou a lembrança de uma empresa marcante no DNA de funcionários que até hoje estão em outras empresas. O CNPJ se tornou a Flex, a empresa que assumiu todo o passivo da Varig quando a Varig foi dividida em duas partes. A parte boa ficou com a Gol e a parte ruim com a Flex. A última lembrança física da empresa é a antiga sede, onde hoje funciona a TV Aratu em Salvador. Mas vamos a um flashback. Em 1995, a venda da Nordeste fez surgir outra empresa na Bahia, a Abaeté Linhas Aéreas. O ato final da história das empresas aéreas baianas tem sua origem lá em 79, quando Jorge Melo fundou a Aerotáxi Abaeté. Em 1985, ele e o Milton Tosto adquiriram a Atlanta, reconhecida pela sua manutenção. E essa dupla, no final de 94, fundou a Abaeté Linhas Aéreas. E ela decolou em 1 de outubro de 95, com a missão de operar naquelas linhas abandonadas pela agora rica e chique Nordeste Linhas Aéreas. Com dois impecáveis Ibraer 110C Bandeirante, a Abaeté decolava desde Salvador para Bom Jesus da Lapa e Guanambi. E para Jequié, Teixeira de Freitas e Caravelas. Mas na virada do milênio, com a falta do subsídio das rotas regionais, a Abaeté operava apenas as rotas Salvador, Bom Jesus da Lapa, Guanambi, voltando para Salvador e Salvador Teixeira de Freitas. A empresa nunca teve intenções de crescer e assistiu várias vezes empresas adentrarem no território dela e crescerem. Então, quando algum mercado se tornava disponível, como Petrolina e Vitória da Conquista, a Abaeté ia com seus bandeirantes e aparecia um competidor, como a Oceanair ou Passaredo, e simplesmente tirava a Abaeté do mercado. Mesmo com alto padrão operacional e qualidade de serviço, a Abaeté não brigava com ninguém. E foi assim que atingiu seu auge voando Salvador, Lapa, Guanambi e Salvador, Salvador, Teixeira de Freitas e Salvador. E também barreiras Brasília, com três aviões apenas, Mike Fox November, Mike Fox Oscar, Mike Fox Quebec. Mas o já saudoso governador Otávio Magabeira viu sua frase ecoar novamente em 31 de agosto de 2011, quando o aeroporto de Bom Jesus da Lapa foi interditado pela ANAC com diversos problemas. Aí a Abaeté, que desde 2009 operava apenas para Guanambi e Lapa, resumiu sua rede a três frequências semanais entre a capital do estado e a capital do algodão, Guanambi. Só que essa rota não cobriu os custos, e a empresa que jamais praticou baixas tarifas ou operou abaixo do seu custo, não pensou duas vezes, e ao decolar de Guanambi para Salvador em 29 de fevereiro de 2012, cortou seus motores literalmente. Solicitou à ANAC a suspensão das operações. Caia assim o pano do quarto capítulo da história das flag carriers da Bahia. Hoje o interior do estado é fartamente servido pela Azul e Passaredo, mas obviamente com um número alto de cidades sem serviços, tipo Jequié, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, entre outros. E aí, curtiram a história das quatro empresas aéreas que foram criadas na Bahia? Então deixa o seu like e se inscreva se você não é inscrito no canal para ajudar a gente a atingir um milhão de inscritos. Um grande abraço e até o próximo voo!